Marcelo, boa tarde. Os jogadores sempre falam, né, você também não é diferente, que o importante é estar jogando, né, corta a posição, joga, no teu caso, meio campo ou volante. A gente nota também que você está um pouco sobrecarregado na marcação, acaba não evoluindo muito ofensivamente. Isso te incomoda um pouco, de certa forma? Boa tarde. Não, porque a gente está sempre priorizando a parte tática, técnica e coletivamente. Então, a gente sabe que, tecnicamente, não estou ajudando onde eu poderia ajudar mais, mas também estava jogando numa função onde o Emerson Maria acredita que eu posso também ajudar para o conjunto, para a equipe. Então, a gente tem que fazer, sim, essa função, ele optou por isso e alguns jogos no ano passado também fiz essa função um pouquinho mais recuado. Então, deixa de chegar um pouquinho mais à frente e ajudar na questão de ter condição de finalizar. Então, é uma parte mais tática, pelo que vem o Emerson querendo botar dentro da equipe. Então, uma condição de saída de bola mais de trás da defesa, daí tem uma transição de bola para o ataque. Então, estou, sim, jogando um pouquinho mais recuado, mas mais feliz, como você falou, estar entre os 11. Pegando um gancho um pouco nessa pergunta, nas últimas temporadas você se notabilizou por ser um meia que chegava bastante no ataque e fazia gols. Esse ano, os gols, pelo menos nos últimos cinco jogos, não estão saindo. O Joinville já mostrou sua vocação defensiva na Série A, dois jogos, tomou apenas um gol, tomou um gol bem no finalzinho contra o Fluminense, mas ainda não mostrou sua vocação ofensiva. O que dá para esperar a postura desse time, então, contra o São Paulo no sábado? Não sei o que o Emerson vai montar para esse jogo. Então, a gente sabe que vai pegar uma equipe que precisa também do resultado, que é o São Paulo jogando em casa diante da sua torcida, pela cobrança que tem. Nós também temos a nossa cobrança, a gente sabe que são alguns jogos que a gente não consegue finalizar positivamente, que é o gol, então a gente está se cobrando isso daí. Tem essa condição, acho que a gente, do meio para frente, a gente tem que se cobrar. A parte defensiva a gente está procurando ajudar e eu falo, a parte defensiva não é só os dois zagueiros, os laterais, o volante que estão defendendo, mas a equipe toda, num todo, está bem posicionada para procurar defender os 11 jogadores. Então, a gente tem que se ajudar também desde a defesa para frente, para assim a gente consiga chegar ao gol e fazer os gols, para que esse momento que a gente não está conseguindo fazer gols, venha a ficar com o povo passado já. Marcelo, se eu não estou nem focado, acho que deve estar com 34 anos. Então, com 34 anos você está jogando a Série A e acho que fazia algum tempo que tu não jogava. Como é que é esse sentimento de chegar aos 34, provavelmente já no final de carreira? Como é que é o sentimento de voltar a disputar a primeira divisão, Marcelo, para ti? Com muita alegria, acredito, agradeço muito a Deus por dar condição, principalmente questão física, de poder estar correndo e rendendo aquilo que o João Inville quer, senão nem aqui não estaria. Então, a gente sabe da responsabilidade que é, de o quanto tem que estar bem para poder entrar nesse momento do futebol como está competitivo. Então, tem que se cuidar, eu tenho esse cuidado. Os companheiros que aqui estão há mais tempo na sua função me conhecem muito bem, dentro de campo e fora de campo. Então, procuro sempre estar me cuidando, para que quando for entrar em cada jogo, procura dar o máximo. Mas, como se bem perguntou, estar novamente, depois de 4 ou 5 anos, jogando novamente a Série A. Então, a gente fica feliz. Esse era o objetivo meu também o ano passado, e fazer de tudo para que o João Inville conseguisse o acesso e conseguiu. E estar participando desse momento tão especial para o João Inville, para mim, está sendo de grandeza na minha carreira. Então, vou fazer de tudo para que, nesse ano, também, o João Inville consiga se manter e conquistar algo a mais ainda dentro da Série A. Marcelo, como foi dito agora, você sempre foi um meia que fez muitos gols. Em dois anos, com a camisa do Jack, você contabilizou 30 gols. E, nesse ano, a gente está no quinto mês e você tem apenas 3. Então, em vários momentos, você já foi sacrificado, como você mesmo disse, ajudou na marcação e tudo mais. Só que, de um tempo para cá, a gente percebe que essa é a vez que o Jack mais tem opções no elenco. Opções tanto defensiva quanto na parte ofensiva do meio campo. Seria a hora do Marcelo, de fato, escolher qual posição do meio ele quer ficar? Veja bem, escolher, a gente, desde que vem há anos atrás, tem a função de meia, de chegada, de poder chegar na área. O Emerson sabe disso. Então, como eu falei, ele usou nesses jogos o Marcelo Costa um pouquinho atrás para ter essa saída de bola. Acredito que ele vai falar isso para vocês também, se vocês perguntarem o porquê do Marcelo Costa jogando um pouco mais recuado. A tentativa dele era comigo, com o Elton Saci, de ter uma saída de bola desde a parte defensiva ao ataque. Então, na questão do Marcelo Costa, eu gosto mesmo de jogar, vocês muito bem sabem, de ir chegando mais ao ataque. Porque, anos passados, eu cheguei aqui em 2013, consegui fazer 23 gols. Então, por isso, por ter essa saudade de poder armar, mas também chegar como um jogador a mais, como surpresa dentro da área, e estar fazendo gol. Então, como eu falei, a gente não sabe o que o Emerson vai montar taticamente, o que ele vai utilizar para esse jogo. Então, quem sabe, de repente, o Marcelo possa, sim, estar chegando um pouquinho mais solto na frente. Mas também, se o Marcelo Costa, o Emerson optar que o Marcelo Costa continue ajudando mais na parte defensiva e, sim, aparecer quando ter o espaço para aparecer à frente, a gente possa estar contribuindo. Marcelo, e ainda falando de posicionamento, que você é a bola da vez agora, por ser um cara polivalente, pode jogar de volante, pode jogar de meia, enfim. Mas com a volta do Naldo, a tendência aqui em jogos da Série A, principalmente fora de casa, como tem agora contra São Paulo, é que jogue dois volantes, Naldo e Anselmo. Então, nessa questão, se jogar realmente dois volantes, cabe Marcelo Costa e Marcelinho Pareiba no mesmo time? Cabe. Com certeza, a gente ganha em qualidade, ganha em marcação também, com a postura que o Naldo, o Anselmo tem de ajudar bastante na marcação. Falar o Naldo marca muito mais que o Marcelo Costa. O Marcelo Costa posiciona e engana um pouco. Então, acho que isso, e a prioridade, como eu falei um pouquinho atrás, é a saída de bola, ajudar na qualidade, na saída de bola. E se o Emerson optar, de repente, por dois meias, como eu e o Marcelinho Pareiba, a gente ganha, sim, também em qualidade, ganha em marcação. Mas, como falei, o Emerson não posicionou a equipe ainda. Vamos ver o que ele vai planejar, qual estudo, o que ele quer para esse jogo. E, assim, a gente tem que estar preparado, ou para jogar como um meia chegando mais à frente para finalizar, ou um meia mais defensivo ajudando na criação. Marcelo, que avaliação que você faz desse início de campeonato brasileiro? Claro, duas rodadas, vai para a terceira agora. Mas, que avaliação você pode fazer dessas duas partidas? E o que esperar do Joinville? Lá diante do São Paulo, que também precisa de uma vitória dentro do Monumbi. O Joinville não conseguiu vencer fora, foi surpreendido no final. Em casa não conseguiu um bom resultado, uma vitória, né? Mais um empate ainda. Que avaliação você faz até agora do Joinville? Boa. A gente sabe que está melhorando. A gente tinha aquela responsabilidade da estreia, aquele nervosismo pela estreia, fora de casa. Contra o Fluminense, uma equipe candidata também a chegar a títulos. E depois a gente veio para um jogo em casa também sem torcida, um dos principais fatores que fez diferença e faz diferença na arena, que é a nossa torcida. Então, a gente já conseguiu ter um acréscimo melhor no jogo contra o Fluminense. A gente jogou com um jogador a menos e teve uma boa postura taticamente. Sofreu uma pressão, mas no finalzinho acabou tomando um gol. Então, a gente veio para um jogo dentro de casa, contra uma equipe também candidata. A gente vai encontrar muito isso pela frente. O próximo jogo é uma equipe que é sempre candidata ao título. Então, as dificuldades vão ter a cada rodada. E falo pelo jogo passado, contra o Palmeiras, no segundo tempo, a gente já teve uma evolução. Conseguiu chegar, conseguiu ter uma posse de bola maior que os outros jogos. E com a posse de bola, a gente chegar mais próximo do gol. Então, a gente sabe que a gente está crescendo a jogo a jogo. E a gente não pode deixar de fazer uma boa partida agora contra o São Paulo. E quem sabe até surpreender e sair de lá com mais um ponto. Ou quem sabe até com a vitória. Marcelo, uma questão que foi levantada foi a bola parada. que você assumia muito isso, essa bola parada, cruzamento, falta. Até tem cobrado uma ou outra escanteio, principalmente. Mas o Sacino, no Maracanã, assumiu bastante. Marcelinho, também, pela sua qualidade, assumiu contra o Palmeiras. Você teve uma...